Vejamos então o Superboy que nos conta histórias do super-homem quando era menino. E mesmo nesta fase demonstrava poderes e habilidades muito além da capacidade dos seus contemporâneos. O Superboy, que é o querido filho adotivo de Martha e Jonathan Kent, preserva o segredo de sua verdadeira identidade e dedica seus superpoderes à prevenção do crime, à preservação da paz e à busca da verdade. O Super Palhaço de Smallville, versão brasileira Herbert Richards. Esta é a propriedade de Sam Triste Hummel, o cidadão mais rico de Smallville. Indagam porque os chamam de Sam Triste? Observem só. Não desperdicem meu tempo. Vocês se consideram palhaços, não me fariam rir nem que me coçassem o pé com uma perna. Mas não fiquem tristes. Os melhores já tentaram e fracassaram. Temo que ninguém me possa fazer rir a não ser... Talvez... Hã... Lá vem ele aí. Então, aceitou meu desafio, Superboy? Como podia resistir, Sr. Hummel? Está valendo milhões para o orfanato de Smallville. Bem, bem, você já conhece as condições. Pelo menos uma vez antes que minha vida acabe, quero ter a sensação do riso. Se algum homem conseguir me fazer rir, deixo toda a minha fortuna para sua caridade favorita. Acha que pode me fazer rir, Superboy? Podemos pelo menos sentar. Está pronto, Cripto? Então, comecemos. E o diabo está fazendo com esse poste de ferro na cerca? Não há nada que um super cão goste mais do que um super sanduíche. Não é, Cripto? Ei, Cripto, pare, Cripto!